Gente, tudo bem? Trouxe mais um vídeo para vocês e já quero começar me desculpando porque a imagem do vídeo ficou um pouco estourada, né? A luz, na verdade, ficou um pouco estourada. Eu estava maquiando uma cliente real e ela já foi minha modelo algumas vezes, então eu fiquei confortável em pedir para ela para eu gravar o vídeo e acabei gravando do meu próprio celular porque teria que ser uma coisa mais rápida, sem muitas produções e acabou que eu esqueci de bloquear a luz e ele ficou toda hora alternando entre estourado e normal, estourado e normal. Então, me perdoem. Eu sei que muita gente vai ficar comentando aí da luz, mas, gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o YouTube não é o meu trabalho, né? O meu trabalho é o meu estúdio onde eu ministro cursos, eu faço atendimento a clientes, então esse é o meu trabalho. O YouTube, para mim, é como se eu viesse aqui e retribuir um pouco do que eu aprendi no YouTube, eu venho retribuir. A forma que eu encontrei de retribuir é gravar para vocês e ensinar um pouquinho do que eu sei, tá bom, meus amores? Então, por favor, relevem. Eu sei que o vídeo não ficou com a melhor qualidade, mas eu ando numa correria muito grande e o pouquinho de tempo que me sobra, eu corro e tento gravar para vocês para estar sempre atualizando aqui o canal, tá bom? Então, espero que vocês me entendam e vamos ao vídeo. Então, eu vou começar o esfumado com esse tom de amarelinho da paleta da Jaclyn Hill E o pincel que eu estou usando é o 135 da Dye Makeup Ele é um pincel um pouquinho maior que o 136, então eu começo o esfumado com ele porque eu quero abranger ali uma região maior, né? Então, eu faço em formato DV, eu deposito a sombra e depois eu venho e sumo as bordinhas Agora eu diminui o tamanho do pincel, peguei o 136 da Dye Makeup e peguei esse tom de mostarda da paleta também da Jaclyn Hill E agora eu venho depositando a sombra dentro da sombra amarela fazendo o formatinho de um V, ó, eu levo da raiz dos cílios até o final dos cílios e depois eu subo até a próxima sobrancelha, fazendo o mesmo desenho de um Vzinho Essa técnica também pode ser feita em formato DC, que também fica muito, muito bonita Eu optei por fazer no formatinho de V, porque o olho dela é um olho mais alongado e eu quero fazer essa técnica mais alongada também Então, com o pincel 136 eu venho depositando aquela cor mostarda e depois eu venho dando leves varridinhas nas bordinhas pra dar aquela esfumadinha Peguei o pincel agora 132 da Dye Makeup e a sombra da paleta da Atelier Paris, a T05, aquele marrom mais escuro da paleta e eu venho depositando ele dentro das outras cores Então, recapitulando, eu usei o 135 com a sombra amarela o 136 com a sombra mostarda e agora o 132 com a sombra marrom pra eu criar esse degradê entre as cores Eu não cortei, eu não cortei o vídeo, eu só acelerei ele pra vocês conseguirem acompanhar bem o passo a passo dessa técnica que é lindíssima Agora eu peguei o pigmento da MAC na cor Vanilla fiz uma laminha com o Fix Plus também da MAC e com um pincel bem fofinho eu venho depositando na pálpebra móvel dela dentro daquele formatinho que ficou ali do esfumado, tá vendo? Fica um formatinho ali meio em V também Aí eu peguei um pincel bem fofinho de esfumar mesmo esse daí é o meu da Dye Makeup, eu acho que se eu não me engano é o 125 Aí eu venho esfumando as bordinhas do pigmento pra não ficar marcado se você aplica só a laminha e deixa ele ficar meio marcadinho então é necessário que você venha com o pincel esfumando e dando acabamento Então a laminha foi essa que eu fiz Pigmento da MAC, cor Vanilla com o Fix Plus da MAC Aí agora eu tô esfumando as bordinhas ali pra deixar bem esfumadinho e não ficar marcado Aí eu usei a colinha da NYX com os dedos, dei leves batidinhas, apliquei bem pouquinho Depois eu vim com o pincel bem fofinho da Ico e o pigmento Reflects Gold também da MAC Com leves batidinhas eu venho depositando esse Reflects em toda a parte onde eu usei a laminha Agora com o pigmento 107 da Bittarra eu vou iluminar o ponto alto da sobrancelha dela Olha que lindo que fica esse pigmento É o meu pigmento favorito da Bittarra pra usar como iluminador facial Porque ele é muito lindo esse pigmento Eu usei a máscara da Eudora nos cílios dela Lembrando que é uma maquiagem que eu sei que ela não vai chorar, né? Não é uma formana, não é uma noiva Então por isso eu usei a máscara da Eudora Se não eu teria o cuidado de usar uma máscara à prova d'água, né? Os cílios que eu tô usando é o de Mink Fake da Nina Beauty E agora eu vim com o delineador em gel na cor marrom da Inglot Eu aplico bem rente a raiz dos cílios Depois com um pincelzinho de precisão e a sombra marrom escura da T5 Eu venho só e esfumo a bordinha Agora eu tô usando essa pinça aí, ó Pra ajudar a unir os cílios naturais aos cílios postiços Essa pinça é maravilhosa, ela ajuda muito, gente Vocês encontram em qualquer loja aí de cosméticos, tem essa pinça E ela é baratinha, essa eu ganhei da minha sogra Que trouxe de São Paulo Obrigada, sogra Eu amei essa pinça Agora eu vou usar o delineador em gel da Inglot na cor marrom Na linha d'água dela Não quero fazer esse olho nada Não quis pesar com o preto Quis fazer todo no marrom Então apliquei o delineador em gel na linha d'água E também um pouquinho rente aos cílios inferiores Hoje eu vou fazer esse esfumado inferior bem com calma Pra vocês entenderem como eu faço Eu não lembro quem me pediu pra fazer Mas você que me pediu aí, tá aí Eu fiz com muito carinho pra você, tá bom? Então depois que eu apliquei o delineador em gel Eu venho com o pincel de precisão Esse é o 907 da Macrylan Que eu amo, eu tenho vários desse pincel Depois que eu esfumei as bordinhas Eu vou pegar aquela sombra mais escura Da T5 da Atelier Paris E venho esfumando, meio que selando Esse delineador em gel Aplico em cima desse delineador em gel E já vou conectando com a parte superior dos olhos dela Sempre esfumando bem, ó E fazendo a junção com a parte de cima É esse acabamento que a gente precisa dar Nessa técnica alongada pra ficar bonito Agora eu peguei um outro pincel da Macrylan 907 E vou pegar a paleta da Jaclyn Hill E vou vir com aquela sombra mostarda Ó, desculpa, gente Ficou um vídeo assim, meio, né Mas é como era uma cliente minha Então eu queria aproveitar Já que ela aceitou de eu gravar pra vocês E eu não queria perder de estar atualizando aqui o canal Então eu gravei assim, meio que, sabe, improvisado Aí troquei o pincel novamente Peguei outro 907 da Macrylan E aquela cor amarelinha E dei acabamento no esfumado E aí pra dar aquele acabamento profissional, né Eu venho com uma esponjinha de pó E faço o recorte Ali com pó mesmo, compacto Eu venho fazendo o recorte desse olho E deixo com aquele acabamento perfeito Essa esponjinha que eu tô usando Eu sei que vocês vão me perguntar Ela vem no pó da Revlon Então eu adoro essa esponjinha Pra fazer esse recorte, ó Deixa bem certinho Então essa esponjinha aí, maravilhosa Mas pode usar a que vocês tiverem, tá bom? E vou retocar o iluminador ali Porque eu apliquei pó Então acaba tirando um pouquinho do iluminador Então eu voltei Com meu pincelzinho da Duquer E tô reaplicando o iluminador Da paletinha da Anastasia Beverly Hills Vou usar esses dois batons da Pausa pra Feminices Um deles é na cor Sandalo E o outro é na cor Cavalier E eu resolvi aplicar o mais escuro E depois eu resolvi aplicar o mais claro por cima Porque a princípio eu não gostei muito desse escuro nos lábios dela Então eu resolvi dar uma clareada com o outro E ficou lindíssimo Então meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fiz com muito carinho pra vocês Desculpa aí a imagem não tá muito boa Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Deixe seu like Comenta Compartilha nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação do canal Um super beijo E até o próximo vídeo Um super beijo Um super beijo Um super beijo